Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Terrocast, um quadro aqui no meu canal no YouTube, onde eu conto relatos sobrenaturais pra vocês em formato de podcast todos os dias. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque ajuda muito agora que a gente tá no início. Se você também tiver algum relato que você queira que eu conte aqui, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição. Lembrando que eu também conto relatos curtos todos os dias lá no Instagram e também no TikTok, eu vou deixar essas duas outras redes sociais aqui embaixo na descrição também. Como vocês sabem, eu não gosto de enrolar muito na introdução, então já vamos ir direto pro relato. O nome desse relato é O Asilo. Lembrando, gente, que o nome do asilo foi trocado pra ninguém reconhecer o lugar, não gerar nenhum tipo de conflito, então vamos lá. Eu nunca gostei do Asilo Recanto. Anos atrás, eu trabalhei para o serviço de ambulância Meditrans. Fazíamos transportes de pacientes de uma unidade a outra, principalmente pacientes de diálise e altas hospitalares. Por isso, conheci muitos asilos de baixa qualidade. Mas o Asilo Recanto, ele conseguia ser ainda pior do que o normal. O prédio de quatro andares em si já transmitia ali um ar de hostilidade. E perto da 6ª Avenida, onde a maioria dos prédios eram bonitos, o asilo parecia um dente podre no meio. Era uma estrutura quadrada, imunda, projetando-se para fora de um estacionamento estreito e irregular, cercado por uma cerca de 4 metros. Lá dentro, era exatamente como você esperava. Os moradores eram amontoados, 4 pacientes em um quarto pequeno demais. E no verão, metade das unidades de ar-condicionado quebrava, deixando o lugar úmido e quente. A sua classificação de uma estrela e meia estava em exibição na recepção. E eu tenho certeza que eles só conseguiram a meia estrela extra porque alguém havia subordinado o inspetor. Eu nunca deixaria ninguém que eu amava ser internado naquele lugar. Nem as enfermeiras conseguiam trabalhar lá por muito tempo. Parecia que toda vez que eu me aproximava da enfermagem, era recebido por uma jovem diferente em roupas manchadas. Enquanto isso, o meu parceiro e eu nos encontrávamos com ex-funcionários do recanto em todos os lugares que íamos. Centros de diálise, hospitais e outros asilos. Havia rumores de que o recanto era assombrado. Histórias de terror eram contadas ali sobre vozes estranhas por trás das portas fechadas, de estranhos serem vistos vagando pelos corredores, objetos se movendo sozinhos e de membros da equipe se teletransportando por toda a instalação sem perceber. Eu ouvi mais de um relato em que o atendente jurou que viram uma enfermeira entrar no quarto de um paciente, não sair e ser encontrada no andar de cima, jurando que não havia ido ao quarto daquele paciente há horas. Certa vez, um paciente havia sido morto quando uma enfermeira deu a ele uma segunda dose de metoprolol, provocando choque hipovolenco. A enfermeira culpada jurou que havia falado com o diretor médico pessoalmente e que ele havia lhe dado ordens para a dose extra. Isso, obviamente, era mentira. O diretor médico estava em seu escritório a quilômetros de distância com várias testemunhas. Mas a enfermeira insistiu, mesmo depois de se declarar culpada, para poder evitar pagar mais tempo de prisão. Eu duvidava muito que o incidente fosse o trabalho de fantasmas. Uma ressaca era provavelmente a culpada. Mas até mesmo os mais céticos das ex-enfermeiras concordaram que sentiam uma sensação ruim trabalhando no recanto, especialmente à noite. No início de 2010, a minha esposa, Amanda, me disse que tinha conseguido um emprego no recanto. Eu avisei que todos que trabalhavam lá odiavam o local. E ofereci-me para continuar pagando nossas contas até que ela pudesse encontrar um outro emprego. Mas aí ela virou para mim e disse o seguinte, Você quer que eu diga foda-se para um trabalho de enfermagem em tempo integral e com benefícios? Ela estourou, apertando a boca em um pequeno arco irritado. Eu estou farta de trabalhar no Subway. Você honestamente acha que alguém vai me oferecer algo sem experiência? Ela estava certa. O mercado de trabalho médico saturado era um ponto difícil para uma enfermeira recém-formada, especialmente no meio de uma recessão. Eu entendo, eu disse a ela. Mas estou ganhando bastante dinheiro agora. E eu não acho que você vai gostar muito do recanto. As pessoas dizem que é assombrado e você odeia terror. Amanda me deu um sorriso conscendente e franzido. Ela sabia que eu odiava aquele sorriso. Ela era uma mulher pequena, apenas 1 metro e 54 de altura e talvez uns 45 quilos. Os seus olhos eram em forma de opala e seu rosto quadrado. Ela tinha cabelos longos, escuros e sedosos. E uma mecha caiu sobre o olho. Mas você não está ganhando dinheiro suficiente, Fernando. Ela disse como se eu fosse um retardado. E eu prefiro me encontrar com o Gasparzinho a ter que ficar pedindo dinheiro ao meu pai de novo. Eu fechei os meus olhos, contei até 10, até porque ela estava me instigando. Os pais dela não gostavam muito de mim, porque eu não tinha diploma universitário e meus pais eram alcoólatras. E o pai dela nos emprestou o dinheiro duas vezes no ano passado. Uma vez, no mês de janeiro anterior, quando assinamos o contrato da casa e tivemos que desembolsar uma grana alta para poder alugar o nosso micro apartamento de um quarto e uma vez em agosto, quando o meu carro quebrou. Então eu disse, tudo bem, querida? Eu disse assim, com os dentes cerrados, faça o que você quiser. Com isso, eu fui tomar banho e me preparar para dormir. O nosso casamento estava condenado a acabar e nós dois sabíamos disso. Mas nenhum de nós teve a coragem de bater aquele último prego no caixão. A Amanda aceitou o emprego e alguns dias depois, durante seu segundo turno de treinamento, o meu parceiro Gabriel e eu fomos enviados para o recanto, para poder buscar um paciente. Esse paciente que, claro, morava no andar onde a Amanda estava trabalhando. Nosso paciente, ele era um octogenário confinado na cama, indo a São Vicente para uma colocação de sonda. Deveria ter sido uma operação rápida e sem dramas, mas as enfermeiras ainda não tinham a papelada feita. A Amanda estava sendo uma idiota sobre isso, pairando sobre o ombro da enfermeira-chefe, sorrindo, seu sorriso de lábio apertado, enquanto sua nova amiga nos repreendia durante o tempo de espera. Como se fosse nossa culpa que eles não tivessem a merda toda preparada. Gabriel foi até a ambulância para poder carregar o celular e eu serrava os dentes com tanta força que meu crânio chega doía. E um meio olhar para o perfil arrogante de Amanda era o suficiente para impulsionar a dor do meu queixo. Por causa do profissionalismo e da minha sanidade, eu acabei indo embora. Eu caminhei até uma área na frente que tinha alguns sofás e lá encontrei uma velha de cabelos alaranjados, encolhida em um sofá todo manchado. Uma cânula nasal prendia do rosto, presa a uma bomba de oxigênio no encosto de uma cadeira de rodas-bambas. Os seus olhos se abriram e, quando ela me viu, o seu rosto caiu. Como a senhora está se sentindo? Eu perguntei docemente. Você precisa de alguma ajuda? Ela murmurou alguma coisa, tipo, a sua voz estava muito fraca. Eu me debrucei ao lado dela e pedi a ela para repetir o que ela disse. E foi quando ela virou e falou. Eu estou esperando pelo Lucas. Eu olhei em volta. Lucas é seu enfermeiro. Eu posso encontrá-lo, né? Se você quiser. Ela balançou a cabeça tristemente. Ele vem aqui à noite. Ele fala comigo e eu tenho que ficar aqui ou então eu vou acabar não vendo ele. Eu respirei e descobri que o saguão tinha um cheiro estranho, meio podre, mas meio doce, como o fedor que encheu a nossa estação quando a geladeira compartilhada foi aberta e tinha uma carniça lá dentro. A mulher de cabelos alaranjados não parecia incomodada com isso, mas fiquei aliviado ao ver Gabriel com uma papelada na mão. Eu voltei para casa depois da Amanda e ela fingiu estar dormindo. Na manhã seguinte, ela se foi antes de eu trabalhar. Situação perfeita, eu pensei. Agora nunca mais vamos precisar conversar. Algumas semanas depois, a minha empresa teria que transladar outro paciente de diálise do recanto. Logo, Gabriel e eu fomos enviados para pegá-lo. No caminho, avistei a mesma mulher de cabelos cor de laranja no mesmo sofá manchado ainda esperando por Lucas. O novo paciente de diálise, vamos chamá-lo de Ebert. Ele tinha 79 anos e não estava indo muito bem. Ele estava acamado devido aos efeitos persistentes de um derrame. Ele estava meio cego e um pouco atrofiado. Ele olhou na minha direção quando chamei o nome dele, mas respondeu a todas as perguntas com um murmuro incompreensível. Seu quarto, felizmente, ficava no terceiro andar, o que colocou um andar inteiro entre eu e Amanda. Conseguimos colocá-lo na ambulância e, depois de uma série de sinais vitais, aproveitei a viagem de 15 minutos até o hospital para poder terminar a papelada. Ebert olhava para a frente, aparentemente sem perceber a minha presença. Então, ele murmurou alguma coisa. Eu olhei para cima, por cima do papel, e perguntei, o que foi, Herbert? Nisso, ele virou e disse, o homem de uma perna só está falando comigo. Eu me inclinei e perguntei, quem que está falando com você? E foi onde ele disse, o homem oriental, o homem que tem apenas uma perna, ele entra no meu quarto à noite. Os olhos leitosos de Herbert estavam desfocados e olhando vagamente em algum ponto entre a estrada e o teto da ambulância. Eu o questionei, o homem oriental? É, ele está com raiva de mim, continuou Herbert, falando ao esquecimento. Ele sabe que eu o deixei. Eu gostaria que ele fosse embora. Aquela noite, eu cheguei em casa e a Amanda estava na cozinha, fazendo uma xícara de chá. Isso foi uma surpresa, pois ela adquiriu o hábito de fingir estar dormindo quando eu chegava. Nas raras ocasiões em que ela trocou algumas palavras comigo, ela fez isso com um beicinho constipado, como se minha presença fosse fisicamente dolorosa. Você ainda está acordada? Eu perguntei sem pensar. Eu imediatamente percebi a estupidez da pergunta e me preparei para a resposta sarcástica que ela ia dar. Mas a observação desagradável não veio. Ela simplesmente respondeu sim, estou com dor de cabeça. Ela olhou para mim pela primeira vez em algum tempo e eu não vi desprezo nos olhos dela. Eu percebi, de repente, que eu não lembrava mais como agir ao redor de Amanda sem começar uma discussão ou continuar com outra discussão. Então, eu pensei em alguma coisa. Amanda, a velha que está sempre na cadeira, ao lado da porta, com o cabelo laranja, brilhante e o oxigênio. Quem é ela? A Amanda franziu a testa e disse. O nome dela é Greta. Ela está na minha estação. A mente dela já não está muito bem. A mente dela vai longe. Acredito que ela não vai durar muito tempo. Eu falei com ela, eu disse. Ela disse que estava esperando por um tal de Lucas. Ah, eu sei. Amanda balançou a cabeça. Lucas não vai vir. Ele era filho de Greta. Ele morreu de câncer há cinco anos. Ela tem fotos dele espalhadas por todo o quarto. Essa informação me sacudiu um pouco porque eu lembrei do olhar dela sobre a minha pessoa quando ela acordou e depois o olhar de desapontamento quando ela percebeu que eu não era o filho dela. Mas enfim, eu pensei que naquela noite foi um acaso no que se diz respeito ao nosso relacionamento e a Amanda estar acordada com dor. Mas na noite seguinte eu voltei para casa e ela ainda estava acordada. Certa noite eu cheguei em casa e a encontrei encolhida no sofá tremendo e o brilho da TV silenciosa estava iluminando suas lágrimas. O meu primeiro impulso foi fugir, pois eu já havia esquecido há muito tempo como era consolar a Amanda. Mas eu não sou uma pessoa impulsiva. O que veio a seguir foi a primeira conversa honesta que tivemos em meses. A Amanda estava no limite às semanas. O trabalho era o problema. Seus turnos no recanto se tornaram fisicamente e mentalmente insuportáveis por razão que ela não podia justificar para si mesma, quanto mais para outra pessoa. Então foi quando ela começou a falar Eu só, assim que eu entro, o meu peito aperta e eu começo a me sentir muito fraca. Eu estou com medo de alguma coisa, mas eu não sei o que é. E sempre que eu estou sozinha, eu ouço coisas, pequenos ruídos atrás de mim. E quando eu me viro, não tem mais nada lá. Reiterei que ela poderia sair, que eu pagaria as contas e que eu conheci outras enfermeiras que haviam saído porque o lugar era muito assustador. Mas a Amanda sacudiu a cabeça decididamente. Ela pensava que se ela saísse depois de trabalhar no recanto por apenas um mês, ia parecer estranho para outros lugares que fossem futuramente contratar ela. Então, ela não quis sair. No dia seguinte, foi o dia de diálise do Herbert. O Gabriel e eu fomos enviados para buscá-lo. A jovem enfermeira de plantão me disse que ele estava tomando banho e nós teríamos que esperar alguns minutos. Eu pensei em encontrar a Amanda, então eu notei algo no quarto de Herbert que eu não havia notado antes. Havia um quadro de avisos na parede paralelo à sua cama e alguém prendeu ali vários recortes de jornais antigos. Eu fui e cheguei mais de perto para poder olhar melhor aquilo. O Herbert foi um médico durante uma guerra da Coreia. Um artigo intitulado Herói Ferido, Bem-vindo ao Lar, descreveu seu louvável serviço. Ele encontrou um jovem soldado com uma ferida no peito deitado em uma estrada. De repente, as balas começaram a voar ao redor deles. Ele puxou o tal soldado em uma vala, costurou e esperou com ele até que foram encontrados por um pelotão aliado. Enquanto Herbert foi soldado como herói, ele se arrependeu do incidente. Ele viu outro homem, um aldeão coreano, deitado no chão com uma ferida na perna. O homem estava se contorcendo, mas fraco demais para poder se afastar do perigo. Herbert estava em conflito, mas ele ainda podia ouvir tiros e, seguindo o protocolo, ele ficava parado. Quando a ajuda chegou, ele correu para o homem coreano, mas ele já estava morto. O artigo incluía fotos tiradas por um soldado no pelotão e, em um deles, você poderia apenas ver a face do coreano morto no fundo. Lembrei-me dos comentários do Herbert sobre o homem oriental com uma perna. Aquele Herbert não pôde ajudar. Desde que eu o conhecia, Herbert não parecia bem, mas eu fiquei surpreso com o quão severa a sua saúde se deteriorou. Seus membros atrofiados tinham se tornado esqueléticos. A sua pele era translúcida e ele havia perdido o cabelo. E seus olhos, também nublados, nem piscaram quando levantamos ele da cama para a maca. Eu dirigi naquele dia. O Gabriel sentou-se na parte de trás com o Herbert. Enquanto empurrávamos o velho para dentro, perguntei a Gabriel se ele havia ditual. Gabriel me deu um olhar estranho, pois ele não sabia que o Herbert podia falar. Herbert estava completamente indiferente quando o colocamos em sua cadeira de diálise. Ele caiu para um lado e nós o apoiamos com um travesseiro. Enquanto o Gabriel perseguia um técnico para uma assinatura, eu enrolei o aparelho de pressão sanguínea ligado à máquina de diálise, ao redor do braço de Herbert. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, Herbert estava segurando o meu bíceps. Eu pulei. E o velho manteve-se firme. Seu aperto mais forte do que seus dedos finos deveriam ter permitido. E seus olhos brancos leitosos perfuraram os meus. E nisso o Herbert soltou. O homem oriental disse que vai me levar com ele. Eu puxei meu braço fora de seu alcance e o Herbert ficou flácido e acabou caindo. Eu chamei pelo nome dele, mas seu rosto pálido caiu e seus olhos líquidos estavam sem brilho. Quem quer que tenha falado comigo não estava mais ali. 45 minutos em diálise, Herbert rasgou violentamente os tubos cheios de sangue de seu braço. A equipe tentou parar o sangramento, mas ele lutou contra eles com um nível alarmante de ferocidade. Diziam-se que Herbert nunca esteve tão sereno como quando estava sendo levado pelos paramédicos. Já em estado de choque irreversível, ele morreu antes de chegar ao hospital. Eu permaneci ignorante como isso estava acontecendo e o Gabriel e eu fizemos mais algumas ligações. Eu entrei e saí dos estacionamentos dos hospitais pensando ali no fantasma coreano de Herbert e toda aquela situação que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei realmente bem chocado com aquilo tudo. Por volta das seis, eu recebi uma mensagem de texto da Amanda. A mensagem dizia o seguinte, isso foi realmente sexy e uma carinha feliz. Foi uma coisa meio estranha dela dizer porque eu não esperava isso dela. E eu assumi que ela quis dizer a nossa conversa na noite anterior, porque não fazia muito sentido aquela mensagem de texto. Eu respondi com um único rosto sorridente e pensei sobre isso o resto da tarde. Durante meses, eu queria que a Amanda fosse embora. Eu fantasiei em voltar para casa e descobrir que ela tinha se mudado. Mas quando eu li aquela mensagem de texto, eu senti uma pontada de êxtase que eu só sentia quando tínhamos ali 18 anos e estávamos obcecados um pelo outro. E isso já tinha sido há muitos anos atrás. Quando eu voltei para casa, assim que eu entrei no nosso apartamento, a Amanda simplesmente pulou em mim. Sem palavras, apaixonadamente, fizemos amor ali mesmo no sofá. O seu perfume, seu batom vermelho, seu cabelo fazendo cócegas em minha pele, era inebriante. Foi instintivo e selvagem. Quando terminamos, nós deitamos no sofá. Mechas do cabelo dela ainda estavam até pela minha boca. Quando do nada, ela vira para mim e fala. Quando ela vira para mim e fala. Isso foi incrível. E eu murmurei para ela. Estou muito feliz por termos feito isso, sabia? Ela me vira e me fala. Ah, você que começou, ela brincou, passando a mão no meu peito. Aquele beijo super gostoso que você me deu. A enfermeira encarregada ficou até com raiva e brigou comigo. Mas valeu a pena. Nisso, eu fiquei meio assustada e perguntei o que a enfermeira responsável tem a ver com qualquer coisa. A Amanda se afastou, ela se sentou. Ué, quando você veio me ver no recanto mais cedo, você me agarrou forte e me beijou. Bem na frente das outras enfermeiras e elas ficaram morrendo de inveja. Eu fiquei com frio. Pasmo e assustado e falei. Amanda, eu não fiz isso. Eu estava no recanto pela manhã para pegar o Herbert. Mas eu não vi você, eu não te beijei. Ela forçou uma risada e começou a falar para eu parar de brincadeira. A menos que eu tivesse um irmão gêmeo que ela não sabia. Você me beijou sim, todas as outras enfermeiras viram. Eu tomei um esporro por causa de você. Eu não sei o que te dizer. Eu falei para ela. Eu estava no terceiro andar por uns 15 minutos e depois o resto do dia eu passei na ambulância. A Amanda olhou com raiva e me empurrando para fora do caminho. Ela pegou as suas roupas e se levantou e ainda disse. Vá a merda, Fernando. Você é um metiroso maldito. Com isso, ela pisou no nosso quarto e bateu a porta. De manhã, ela se foi antes de eu acordar. A coisa toda me incomodou. Aparentemente, a Amanda tinha sido beijada apaixonadamente na frente de suas colegas de trabalho por um cara que se parecia comigo. Eu suspeitava que ela tinha um transtorno bipolar não diagnosticado. Mas eu poderia estar errado. Talvez, sei lá, uma esquizofrenia não diagnosticada, alguma coisa do tipo. Dois dias depois, Gabriel e eu fomos enviados para pegar outro paciente. Eu esperei com a maca no saguão da frente. Greta de cabelos laranjas estava encolhida no sofá, presumivelmente ainda esperando por Lucas. Pobre senhora, eu tentei chamar sua atenção, mas ela estava alheia à minha presença. Então, eu vi lágrimas correndo pelo rosto. Eu teria ido falar com ela se uma mão não tivesse puxado o meu braço. Eu me virei e dei de cara com a Amanda. Seus olhos estavam inchados e vermelhos e ela estava chateada. Aí está você, ela retrucou. Que isso, Fernando? Você está brincando comigo agora? Eu virei e perguntei. Amanda, do que você está falando? Eu ouvi você chamando o meu nome, disse ela, incapaz de controlar o tremor em sua voz. No final do corredor, naquela maldita voz assustadora, onde você estava se escondendo? Debaixo de uma cama ou algo assim? Foi onde eu virei e falei, Amanda, eu não fiz isso. Eu estava aqui o tempo todo. Ela retrucou, era a sua voz, dizendo, Amanda, vem até mim. Eu estava distribuindo remédios e eu ouvi você falando isso. Eu tenho absoluta certeza. Eu estou farta dessas suas piadas, sabia? Amanda, aí foi onde eu comecei a falar. Amanda, eu estava... E foi onde ela me interrompeu e disse, foda-se, Fernando. Eu não quero mais saber de você. Eu quero o divórcio. Depois de falar isso, ela voltou para o posto de enfermagem. Eu não fui atrás dela. Eu fiquei lá, inútil e fumegando. Toda a raiva e ressentimento que eu estava amamentando há meses, sabe? A frustração de nunca. Nunca ser bom o suficiente para Amanda rodar em torno de mim como um tornado. Na verdade, naquele momento, eu queria que ela morresse. Eu queria envolver os meus dedos em volta do seu pescoço e encarar os seus olhos salientes até que eles ficassem sem vida. Se o Gabriel não tivesse vindo me dizer que tivemos outra ligação, eu não tenho certeza do que eu teria sido capaz de fazer naquele momento. Enfim, enquanto voltávamos para a estação, vi que eu havia perdido duas ligações da Amanda e que ela me deixou uma mensagem de voz. Eu simplesmente ignorei. Até mesmo pensar nela elevou minha pressão sanguínea. A Amanda não voltou para casa naquela noite e, para ser sincero, eu fiquei aliviado. Na manhã seguinte, eu fiquei desanimado ao ver o endereço do recanto passar pelo nosso pager. Nós estávamos pegando um paciente psiquiátrico. Uma senhora com demência indo para a enfermaria psiquiátrica em um hospício. O nome da paciente? Greta. A senhora de cabelo alaranjado do saguão, sempre à espera do Lucas. Começou um pouco depois da meia-noite, a enfermeira me disse. De repente, ela estava gritando e chorando. Eu nunca ouvi nada como isso. Sei lá, era um gemido angustiante e sobrenatural. Ela teve alguma mudança nos medicamentos recentemente? Eu perguntei para a enfermeira. A enfermeira sacudiu a cabeça apontando que não. E concluiu dizendo. O seu filho Lucas morreu há cinco anos. Ele era muito dedicado a ela e ela estava dizendo a algumas das enfermeiras que ele vem visitar à noite. Eu a senti simpaticamente, porque eu sabia da tal história. E disse, de qualquer forma. De qualquer forma, a enfermeira continuou. Ontem à noite, ela continuou gritando o nome do Lucas. E gritava cada vez mais e mais. Por conta disso, nós a colocamos na cama e lhe demos uma pílula para poder dormir. Mas não durou muito. Ela acordou em torno das três horas, arrastou-se para fora da cama, indo em direção ao corredor. Nós a encontramos arranhando a porta de um armário de armazenamento. Eles tinham Greta contida na cama, é de forma desnecessária, eu pensei. Pois qualquer sedativo que eles tivessem lhe dado, a reduziria a um estado quase cormatoso. Nós a movemos para a maca sem problema, mas no fundo da ambulância, ela se contorceu e abriu os olhos. Ela lançou um olhar mórbido em minha direção. Então, Greta, eu disse assim gentilmente, esperando que minha voz a mantivesse quieta. Então, eu disse, como você está hoje? As enfermeiras estão te tratando bem? E nisso Greta disse, Lucas veio até mim. Mas ela disse isso sem muita emoção. As palavras me atingiram como um soco. E foi onde eu disse, não vamos falar sobre o Lucas, certo? Ele estava queimando, Greta continuou. Como se ela não tivesse me ouvido. Seu rosto estava derretendo e ele estava gritando de dor. As lágrimas começaram a brotar nos olhos dela. Então, não era mais o Lucas. Foi esse, esse monstro, esse demônio. E ele me disse que era assim que o Lucas estava, no inferno. Ela começou a meio que soluçar. E vou confessar que até aquele momento eu nunca havia me sentido tão perturbado em toda a minha vida, igual eu estava ali naquele momento. A Greta não falou de novo, ela apenas ficou chorando. E as lágrimas iam se acumulando em suas rugas. Ela chorou até o hospício e continuou chorando enquanto esperávamos até que seu quarto estivesse pronto. Nós ouvimos gemer quando puxamos a nossa maca pelo corredor do sexto andar. Até que as portas do elevador se fecharam. Naquela noite, a Amanda também não voltou para casa. Os dias passaram e não foi me dado nenhuma pista sobre o paradeiro dela. Eu liguei algumas vezes, mas o telefone dela estava desligado. Eu deveria estar preocupado que ela tinha deixado suas coisas no apartamento, mas ela tinha sua carteira de identidade, cartões bancários, ela tinha muitos uniformes limpos guardados na casa de seus pais, então eu presumi que ninguém em sua família gostava o suficiente de mim para poder me ligar e avisar que ela estava lá. Finalmente, uma semana depois, Gabriel e eu fomos mandados de volta a recanto. Eu não lembro quem ou o que deveríamos buscar. Lembro que estávamos andando pelo pequeno vestíbulo, notando a ausência de Greta. Quando senti as mãos ao redor da minha cintura, mãos minúsculas e bem cuidadas, a Amanda estava atrás de mim, parecendo mais feliz do que nunca. Gabriel sacudiu a cabeça e disse que me encontraria no segundo andar. Quando ele se foi, a Amanda me pegou pela mão e me levou embora, em direção à porta dos fundos, que só era usada por enfermeiras que fumavam. Por um corredor estreito que eu nunca havia notado, que se estendia para a esquerda da porta dos fundos e terminavam em um beco sem saída. Amanda, por onde você esteve? Eu estava começando a ficar preocupado. Ela parou de puxar e se virou, me segurando assim bem perto. Ela colocou os braços em volta do meu pescoço, ficou na ponta dos pés e me beijou apaixonadamente. Eu estava com uma amiga. Ela murmurou no meu ouvido. Eu sinto sua falta, Fernando, sabia? Ela me beijou novamente, então se afastou e puxou minha mão com uma força surpreendente. Ela parou em frente a um pequeno armário de armazenamento, em frente ao depósito do zelador. Faça amor comigo, Fernando. Ela respirou com uma voz meio sensual. Eu conheço um lugar muito especial. Ela pegou a maçaneta e assim que ela soltou a minha mão, os meus sentidos voltaram para a terra. Amanda, assim, eu disse de uma forma gentil, mas também de uma forma meio ignorante. Eu tenho que pegar um paciente e se você quiser alguma coisa comigo, venha para casa hoje à noite. Nós vamos conversar. Ela, então, olhou nos meus olhos com um sorriso, tipo, dizendo, vem aqui. Por alguma razão, isso me assustou. Talvez porque sua boca parecia se estender um pouco longe demais em suas bochechas. E os seus olhos estavam meio arregalados. Ou talvez porque nos seis anos em que havíamos sido um casal, a Amanda nunca usou a frase Faça amor comigo. De um jeito ou de outro, o meu radar de esquisitice captou alguma coisa. E com mais um venha para casa hoje à noite, eu escapei para o elevador. Novamente, a Amanda me chamou falando Fernando em voz bem alta, mas eu não me virei. Eu segui meu caminho. No segundo andar, eu encontrei Gabriel conversando com uma mulher coreana, que reconheci como a enfermeira-chefe do primeiro andar. A supervisora de Amanda. A enfermeira olhou quando ela me viu. Ei, você! Ela disse rudimente. Você é o marido de Amanda, certo? Eu balancei a cabeça convidando o comentário malicioso. Onde está sua esposa? Ela perguntou. O telefone dela está morto. Ela não apareceu para o trabalho faz uma semana. Eu olhei assim espantado e falei, como assim? Ela está aqui. Eu acabei de esbarrar com ela no corredor. Ela está lá embaixo. Eu acabei de falar com ela. A enfermeira sacudiu a cabeça e disse, bem, eu não a vi o dia todo. E eu acabei de sair do escritório há cinco minutos e ela não bate o ponto desde o dia 12. Eu estava confuso. Eu disse algo para a enfermeira. Então, eu desci as escadas para o primeiro andar para encontrar a Amanda e provar a sua presença. Eu a beijei. Eu senti os braços em volta de mim. Então, assim. Ou ela estava deliberadamente zoando com sua supervisora. Ou então, a supervisora estava louca. Ou eu estava louco, né? Ninguém estava na mesa das enfermeiras do primeiro andar e eu andei pelos corredores espiando os quartos. Nada da Amanda. Então, eu pensei em alguma coisa. Ela não tinha marcado desde o 12º? Eu chequei meu telefone e a última ligação perdida da Amanda ocorreu no dia 12 de fevereiro. Esse foi o dia em que ela me perseguiu no saguão. Acusou-me de chamar seu nome em uma voz assustadora exigindo o divórcio. Eu vi o ícone do correio de voz e lembrei que ela havia me deixado uma mensagem naquele dia. Eu disquei então o meu correio de voz, apaguei algumas mensagens e ouvi a voz da minha esposa. Sua voz soluçante, apavorada e aterrorizada. Fernando, ela respirou. Fernando, sei que você não está aqui, mas eu continuo ouvindo a sua voz. E eu te vi novamente, mas não foi você, porque o seu rosto estava todo embaçado. Então, você entrou no armário e desapareceu. Isso é uma piada? Por favor, me diga que isso é um... Ela rasgou... É... Peraí... Por favor, me diga que isso é um... E nisso ela engasgou e eu ouvi o telefone cair. Então, uma voz masculina abafada, uma voz que soava terrivelmente familiar, dizendo algo como Achei você. Então, eu ouvi outra voz. A voz da minha esposa, chamando pelo meu nome. Mas não estava vindo do meu celular. Fernando, Fernando. Eu comecei a seguir a voz, já que essa voz não estava vindo do meu celular. Essa voz estava vindo da entrada dos fundos, da direção do armário em que a Amanda tentou me arrastar. Quando eu me aproximei, eu lembrei-me do que me disseram sobre a velha Greta. Ela enlouqueceu e eles a encontraram arranhando na porta de um armário. Eu girei a maçaneta e liguei o interruptor de luz. Eu me vi olhando para uma pequena e empoeirada sala de armazenamento, aparentemente usada como lixeira de caixas de papelão e equipamentos quebrados. O chão estava descascando e teias de aranha pendiam de duas prateleiras baratas de metal. Uma camada grossa de poeira me disse que essa sala raramente era acessada pela equipe de enfermagem. Eu ouvi de novo alguém chamando, Fernando, Fernando. Eu fiz um 360, então fui atingido com a percepção vertiginosa de que a voz estava vindo de baixo do chão. Qualquer um com um QI de um macaco poderia dizer que eu deveria ter desistido. Que uma voz incorpórea chamando meu nome embaixo do chão no primeiro andar de um prédio não era um fenômeno que eu deveria investigar sozinho. Mas em algum lugar entre a minha conversa sexy com a Amanda e a sua mensagem bizarra no meu celular, eu parei de pensar logicamente. Eu olhei em volta, sem portas, sem escadas e que eu saiba não havia um botão escrito porão nos elevadores. Então eu vi isso. Embaixo das prateleiras, um alçapão e um pequeno objeto preto. Eu me olhei para poder olhar. Era um Motorola Haas com uma capa da Hello Kitty e uma pequena rachadura no canto interior esquerdo da tela. Era o telefone de Amanda. Essa descoberta estimulou meu sistema nervoso. Eu levantei, me peguei a prateleira e puxei. Com um vão alto. A estrutura de metal acabou girando. E eu ali examinei o alçapão. Ele estava trancado e preso com uma fechadura enferrujada e toda empoerada. A voz da Amanda, mais alta, flutuou por baixo. Fernando, venha me encontrar, Fernando. Usando meu canivete, eu abri facilmente o cadeado velho, então eu consegui levantar. Eu vi uma escuridão. E quando meus olhos se ajustaram, eu vi escadas. Essas escadas de madeiras úmidas e podres que levavam a algum tipo de adega. Eu respirei e fiz vômito. O cheiro de mofo e terra era, assim, avassalador. Era o cheiro de um galpão de madeira depois de chuva, misturado com o cheiro de uma pilha de compostagem. Misturado com um cheiro que lembrava a família de gambás que havia ficado presa embaixo do trailer da minha mãe em dezembro. Que morreram e apodreceram até abril. Mais uma vez, eu escutei a Amanda chamando pelo meu nome. Só que dessa vez, esse chamado era de uma pessoa agitada e muito assustada. Eu respirei fundo e depois desci. Eu continuei cautelosamente. O celular em uma mão e o canivete agarrado na outra. Eu iluminava o chão pela luz azul pálida da tela do meu telefone. E foi quando eu vi o chão sujo. Eu peguei uma mancha escura que deve ter sido, sei lá, uma poça. E eu ouvi um leve gotejar. As paredes eram de cimento cinza com desenhos pretos pintados nela. Então minha luz fraca caiu sobre uma mulher com roupas azuis e longos cabelos negros. Era a Amanda. Amanda! Eu gritei Amanda! Que porra você está fazendo aqui? Shhh! Ela colocou o dedo nos lábios enquanto se aproximava da escuridão. Então eu estava de pé no chão de terra e ela estava perto. Perto o suficiente para eu ver que as feições dela não estavam certas. Seus olhos eram muito pequenos e o seu nariz estava muito plano. Ela pegou as minhas mãos e os seus traços mudaram. Borrando para dentro e fora de foco é algo muito complicado de se explicar. E até hoje eu penso, será que aquilo foi um efeito da luz que entrava pelo alçapão? Ou será que os meus olhos ainda estavam, sei lá, se ajustando? E por que que a Amanda estava ali? Foi então que do nada o corpo dela se aproximou do meu e ela me deu um beijo. Só que na hora que a língua dela entrou na minha boca, eu senti a sua língua quente se dissolver. Tornando-se fria e morta. Eu sentia como se a língua dela estivesse se quebrando em pedaços de gelo. E isso tinha gosto de poeira e repolho e peixe. Era um gosto, uma coisa meio podre. Era algo que estava sufocando a minha garganta. Eu me afastei tossindo e cuspindo tentando gritar. E nesse momento eu deixei o meu telefone cair. Enquanto eu procurava, eu ouvia a risada da Amanda. Só que agora essa risada parecia um pouco distante. O meu telefone aterrissou em uma poça, criando um holofote invertido. Foi quando eu vi um corpo com uma corda em volta do pescoço. E esse corpo pendia das vigas. Eu estava imobilizado pelo terror, mas eu fui forçado a aceitar todos esses detalhes. Era um uniforme de enfermeiro e os pés estavam ali balançando sem vida. Como mãos formando garras. O corpo estava duro por rigor mortis. E era um cabelo preto, comprido. Bochechas roxas, a boca estava aberta. A língua estava inchada e pingava uma saliva escura. Os olhos de opalas sangrentos que se projetavam como um personagem de desenho animado demente. Olhando para o esquecimento. Era a Amanda que estava morta. Eu não sei quanto tempo eu olhei para minha esposa morta pendurada no teto. Antes de sentir a mão no meu ombro. Sacudindo da minha paralisia traumatizada. E foi aí que eu me virei. Iluminado pela luz do alçapão aberto, a minha imagem estava na minha frente. Enquanto o sósia de Amanda entrava e saía de foco, o meu eu era explícito. Grosseiramente exato em todos os mínimos detalhes. Os pequenos pelos das minhas bochechas com barba por fazer. A espinha vermelha na minha testa. A cicatriz no canto do meu olho de quando eu caí da minha bicicleta durante uma das agressões do meu segundo padrasto bêbado. O sorriso daquele ser que eu estava vendo era um sorriso malicioso e triunfante. Então ele me disse com uma voz distorcida. Você não vai dizer obrigado? E começou a derreter. Eu não me lembro de muito mais depois disso. Eu tenho assim uma vaga lembrança de escutar a minha própria voz gritando. Ouvir outras vozes pareciam ser vozes de mulheres e essas vozes também estavam gritando muito. Lembro de sentir algumas mãos ásperas em mim, um braço em volta dos meus ombros me levando para cima. E depois disso eu lembro de ver a luz do sol e depois as luzes de algumas sirenes. A Amanda estava morta há mais de uma semana. Isso foi o que os policiais me disseram. A segunda vez que fui questionado é os tipos de perguntas que eles estavam perguntando. Eu tinha certeza que eles iriam colocar a culpa em mim. Especialmente dada a natureza do meu relacionamento com a Amanda. Ela morreu por estrangulamento, embora eles não soubessem como ela conseguiu. Ela deve ter encontrado a corda já pendurada nas vigas. O porão tinha 14 metros de altura. Não havia como ela ter sido capaz de subir e amarrar sozinha. Nem conseguiram encontrar a cadeira ou o banquinho que ela havia pulado. Eles não sabiam como ela havia encontrado também o porão. Nenhuma das enfermeiras sabiam que a adega de chão sujo existia. Quando a empresa de assistência médica comprou e destruiu o local, eles deixaram a parte de trás do primeiro andar como estava. Então nenhuma atenção foi dada ao pequeno e triste armário. E ninguém poderia explicar como ela tinha entrado no porão em primeiro lugar. Já que havia apenas uma entrada, o alçapão. E o alçapão que eu encontrei, ele estava trancado do lado de fora. Mesmo com o relatório do legista, os policiais tiveram dificuldade em fixar uma linha de tempo. A Amanda desapareceu no dia 12 e a enfermeira-chefe era inflexível. Eu insistia em vê-la viva no dia em que seu corpo foi encontrado. E o Gabriel me apoiou porque o Gabriel também viu ela. Nós não estávamos sozinhos. Outra enfermeira conversou com a Amanda no dia 15. Ela se lembrou da data porque era o dia depois do dia de São Valentim. E um paciente alegou que ele não tinha realmente visto a Amanda, já que estava escuro e sua visão não era o que costumava ser. Mas tinha ouvido a voz dela cantando para ele dormir. Este era particularmente estranho, porque a noite em que o velho supostamente ouviu a Amanda cantar era umas duas semanas depois que ela morreu. E uma semana depois do seu corpo em decomposição ter sido recuperado. Os policiais acharam este paciente um pouco confuso. Mas eu não tenho tanta certeza se realmente ele estava confuso, porque eu e o Gabriel também vimos a Amanda antes. Eu saí da cidade depois no funeral de Amanda. O meu pai em minha cidade natal, com quem eu não falava há anos, ligou inesperadamente e me convidou para ficar lá com ele. Quando os flashbacks pararam e as lembranças chegaram ao fim, eu apertei os parafusos soltos na minha cabeça e fui para a escola de paramédicos. Eu só me candidatei ao emprego de paramédico do estado porque era ultra competitivo e presumi que não seria aprovado no exame psiquiátrico. Quando meu pacote chegou pelo correio e eu peguei na varanda com as mãos trêmulas, eu queria até dizer não. Mas era o trabalho pelo qual um milhão de pessoas se mataria. E meu pai me disse que ele me derrubaria e me jogaria na traseira de sua caminhonete e me deixaria nos degraus da estação, se fosse necessário, para eu poder aceitar o cargo. Eu voltei para a cidade onde vivi com a Amanda em março deste ano e eu não conhecia ninguém. Eu perdi contato com todos os meus velhos amigos e Gabriel estava em outro estado, na faculdade de medicina. O meu novo parceiro era até um cara legal. Ele me convidou para um churrasco em sua igreja prometendo que haveria muitas pessoas de nossa idade. Não havia, mas eu conheci o tio Raul, que era o tio do meu novo parceiro, um policial aposentado. Nós conversamos e eu soube que ele tinha sido um dos policiais que investigaram a morte de Amanda. Ele foi legal. Eu nunca fui um suspeito e ele me assegurou disso. Suicídio foi a única conclusão lógica. Conclusão lógica, ele disse meio que sarcasticamente. Então ele me perguntou o que eu sabia sobre fenômenos sobrenaturais. Eu forcei uma risada e ele não fez o mesmo. Ele me perguntou se eu tinha visto as paredes de concreto do porão, a sala subterrânea onde a Amanda foi encontrada morta. Nessa sala haviam pequenos desenhos pretos e eu me lembrei. Eles eram rostos, ele me disse. Enfrenta todas as paredes do porão. Alguns eram até reconhecíveis. Funcionários do recanto. Alguns eram pacientes, visitantes. Alguns eram os rostos das pessoas cujas fotos eram exibidas pelos pacientes. Familiares, amigos mortos, celebridades. Até o Papa, havia centenas deles. E a parte mais estranha era que eles não conseguiam descobrir como os rostos haviam chegado lá. As amostras foram testadas e nenhum traço de tinta ou corante foi encontrado. Nada poderia levá-los e nos locais de amostras, os rostos eram redesenhados em poucas horas. O meu rosto estava lá e o mesmo aconteceu com a Amanda. E em sua terceira viagem, Raul também encontrou o seu rosto lá. Os proprietários do recanto decidiram por unanimidade vender a propriedade. Quando ninguém o comprou, eles o abandonaram, enviando seus 168 moradores para outras instalações. Aparentemente, eles tiveram mais problemas com o lugar nos três anos desde a remodelação do que valeu a pena. Houve nove suicídios nesse período. Quatro foram de pacientes e cinco de funcionários. Outras mortes misteriosas também sobre o que eu tinha falado antes. A enfermeira que deu dose extra de metoprolol, porque o diretor médico disse a ela. E teve também aquela outra ocasião, que um fisioterapeuta encontrou um paciente cego no ambulatorial, trancado no banheiro da equipe. Ele estava morto com uma tesoura saindo de dentro do seu peito. E então havia a história do edifício. Anteriormente, havia sido usado o alojamento para sem tetos. O Raul havia sido chamado lá muitas vezes quando ele era um policial. E sempre tinha uma vibração estranha no lugar. Os outros policiais também insistiam que o lugar era assombrado. Em 2001, o prédio quase queimou. Foi um incêndio culposo. Um menino de 12 anos trancou a mãe no quarto dele, é no quarto dela, pôs fogo no sofá, depois ele pulou da janela do quarto andar. Nesse dia, sete pessoas morreram, incluindo um oficial da polícia. Antes desse incidente, o garoto estava agindo de forma bizarra, alegando ter visto o fantasma de seu pai, que havia sido assassinado anos antes. Raul e eu nos despedimos nessa noite e eu dirigi para casa. Eu pensei em Greta, de cabelos alaranjados, e pensei também em Herbert. Ela viu seu filho morto e ele viu o homem que ele se arrependeu de ter deixado para trás. E Amanda e eu nos vimos. Eram versões mais felizes uma da outra, versões ainda apaixonadas. No dia seguinte, eu fiz algumas pesquisas sobre sósias. Mensageiros de destruição, incorporação do lado negro, como Jack Will Ride. Não sei o que é isso. Isso me levou à filosofia da sombra de Jungiana. A sombra de si é a manifestação de pensamentos maus, egoístas e enterrados. Os pensamentos que você não tem permissão para pensar. Os pensamentos que você nega. E eu pensei sobre o que meu sósia tinha dito. Você não vai dizer obrigado? O que ele tinha dito antes para ele. Seja qual for o demônio ou o espírito que vivesse naquele porão, ele coletava rostos. Ele poderia mudar de forma, tornasse a imagem cuspida de qualquer forma humana que visse, e conhecia nossos desejos e nossos arrependimentos. E também os nossos medos. Veio para Greta como seu filho, depois usou o amor de Greta para enlouquecê-la. Ele recriou a imagem que Herbert via em seus pesadelos culposos. E eu queria que a Amanda me amasse de novo, mas uma parte de mim queria que ela desaparecesse para sempre. A entidade acabou me dando ambos. Eu dirijo por esse prédio às vezes, o ex-recanto. O asfalto está rachado agora e as janelas estão quebradas. E eu me pergunto se as paredes mudaram. Se agora há mais rostos. Ou talvez daqueles de transientes ou viciados, que ingenuamente olham para a estrutura abandonada como abrigo. Às vezes eu pego algo pelo canto de olho ou através de uma janela escura. E às vezes até aparece um rosto humano olhando para mim. Mas sabe, eu nunca deixei o meu olhar fixar. Porque eu tenho um pouco de medo. Eu tenho muito medo de ver o rosto dela. Ver os meus erros e talvez reviver sua morte e parte da minha culpa inadvertida. E temo que eu me veja novamente. Bom, esse é o relato. Eu espero que conte no seu canal e que você goste. Muito obrigada por ter enviado o relato. Eu acho que eu nunca recebi e li um relato tão grande aqui nesse canal. E nem em outra rede social. Então, muito obrigada por ter enviado. Foi uma história muito bem contada. E, gente, que lugar. Ele realmente é... Esse lugar é a personificação de um lugar realmente assombrado. Você está doido? O lugar fazia as pessoas tirarem a própria vida e fazia as pessoas reviverem os seus próprios medos. Gente, me digam aí nos comentários se você trabalharia num lugar assim. Porque eu não passaria nem perto. Mas, enfim, gente. Brincadeiras à parte. Esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E até amanhã. Tchau, tchau.